Nós, desde o dia 24, nós melhoramos nosso monitoramento nessas possíveis festas organizadas. Nós sabemos aí, não precisa repetir, toda a população tem ciência do momento crítico na saúde que nós passamos. Há uma determinação do prefeito Gustavo Mendanha que não só cuidamos da parte da fiscalização da poluição sonora, mas também atentamos, aquela secretaria fica atenta à questão da aglomeração para não promover a proliferação do Covid-19 no município. Como é que vai ser o trabalho de vocês essa noite? Porque assim, as pessoas ficam se perguntando o que eu posso fazer, por exemplo, estar em família, até quantas pessoas, o que vai poder e o que não vai poder, o que vai chamar a atenção da fiscalização? Manuela, nós temos as nossas portarias vigentes e ela trata da questão de 12 metros quadrados de quadrantes de distanciamento de uma pessoa para a outra. Para pegar como exemplo, no Natal nós tivemos aí algumas situações e aí considerando o momento natalino e a maioria das nossas demandas por poluição sonora foi em residência, nós usamos o bom senso que foi chegar nessas residências e fazer a orientação, não somente pela poluição sonora, mas orientar essas pessoas a não ficar tão aglomeradas, mesmo sendo do mesmo ciclo familiar. Nesse momento de transição aí do ano, do ano de 2020 para 2021, as festas com certeza vão acontecer e a nossa fiscalização não vai ser só de caráter orientativo, nós vamos trabalhar em caráter fiscalizatório mesmo e punitivo. Então aqueles que por ventura tendem a fazer as festas, tem que observar a questão da legislação vigente, das portarias vigentes, que é não ter pista de dança, não ter cobrança de bilheteria, não ter show ao vivo. Então a nossa fiscalização está orientada nesse momento a cumprir a legislação vigente e esses estabelecimentos, eles têm que colaborar não só com a poluição sonora, mas também com essa questão da aglomeração. Tá bom, secretário, obrigada. A gente está com os números na tela, 32387217 ou 32387220 e tem o número de WhatsApp também, se for mais fácil para você, 984591661 para poder acionar, fazer qualquer denúncia em relação a essa fiscalização que vai estar acontecendo toda a noite. Obrigada pela participação aqui conosco. Feliz ano novo e bom trabalho para vocês, que eu sei que a noite vai ser de muito trabalho para essas equipes, mas que tudo corra na santa paz. Obrigada, viu, secretário, pela participação. Nós agradecemos a oportunidade de estar podendo fazer a exposição aqui daquilo que a população tem que nos ajudar como administração pública.